Vai começar a batalha! Pode ter certeza né mano, que eu vou passando por cima de você, como se eu fosse um trem. Na moral meu mano, você não reforma. Você quer me atropilar tipo um trem. Mas você morre entre o vão e a plataforma. Na moral que agora é delay. Você pode até me matar né meu mano. Porque o rap faz edotei. Ei! Até porque mano tá ligado que eu vou te matando agora. Porque a sua morte não chega impossibilita. Ó as ideias desse mano, você tá ligado né parça. Por isso que comigo hoje você não se mete. A morte é uma só amigo. Aqui não é The Walking Dead. Tá ligado por isso que eu vou mandando argumento. Pode ter certeza né mano, seu ritmo é muito lento. Eu vou fazendo sempre aqui atrás pesado. Enquanto a sua sala vai ser tudo mais cremento. Falo de The Walking Dead mano, tá ligado que eu vou fazer no freestyle aqui na levada. Você falou de The Walking Dead. The Walking Dead é o que tá fazendo o crack na quebrada. Ei! Você pegou. Fazendo freestyle que desapego. Nessa fita mano, você é um infeliz. Então meu mano pode chamar o LX. É verdade né mano, mas só fica ligado que aqui não vai ter nenhum termo. Se a sua revolta é com o caca amigo. Vai lá reclamar com o governo. Ó as ideias desse mano, tá ligado né parça. Porque eu vou mandando um freestyle transcendental. Aqui é São Paulo, seu animal. O nome daqui não é Planalto Central. Votação em roca. E nessa fita tio eu vou desenvolvendo. Tão vendendo um crack que eu vou cobrar o governo. E se pá também vou cobrar quem tá vendendo. A gente tá com o caca meu mano. Quer peitar na ideologia ou pederatia. Eu foda-se mano. Encaixa qualquer verso. Pra você agora não vai ter simpatia. Votação certo. Por aí de rima. Barulho pra quem curtiu as rimas do Texas. Barulho pra quem curtiu as rimas do Mike. Mike um a zero. Terminou o começo. O POP era crack meu mano, você ta ligado que eu chego no improvisado Enquanto você fuma crack, eu sou crack tipo Cristiano Ronaldo Eu não tenho fuzil, ta ligado mano que eu te mato com um fuzil Quatro versos arrombado Aqui cê tá de touca Meu mano, por que não me recolho? Olhando no olho, eu percebi que você é zarolho Ae, pode ter certeza né mano, mas só que eu provo Como você na batalha deu falha Agora ele tá mudando o contexto da mesma batalha Falar que eu uso crack sendo contraditório, cê não vai vencer Ae, a palavra tem que ser uma só, sustenta o seu proceder Me chamar de arrombado também, só que isso daí tá difícil Sendo que arrombado é você que arromba seu cu, isso é seu ofício Quer falar de arrombado né meu mano, agora você se fecha Quer falar de arrombado meu mano, batalha passada, você que deu brecha O cara só é que você é zarolho no ataque Vai chorar porque vai perder a lágrima descendo em figue-zague Tá ligado né mano, mas só que eu vou mostrando que eu sou MC Se eu fosse zarolho descendo fazendo zigue-zague, eu ganhava até fazendo 3G Não é mano, mas só que olha, eu sou cabuloso, sou floreveróis Mas só que o meu contexto que é furioso Não é mano, eu chego agora e faço uma pangeia Eu deixo você passar por terceiro, se você parar de olhar pra plateia Ae, a rima orgulhosa, eu falei que você vai chorar Dorme na praça, choro as rosas Olha pra plateia, até porque é um só caminho Eles são a sustentabilidade do movimento, você não faz eles sozinho Ae, você tá ligado nos pés, se ágil eles Até porque a batalha é você, mas hoje eu tô rimando pra eles Venceram, venceram, venceram Ae família, direto do MC de novo, certo? Ae, MC de votação tá certo Sabe de rima, barulho pra quem curtiu as irmãs do Mike Barulho pra quem curtiu as irmãs do Texas Ae, ae família, levanta a mão pra rima do Mike Segura, segura Ae família, levanta a mão pra rima do Texas Terceiro, terceiro Ah, Mike, vai terceiro, vai Ae família, terceiro é todo mundo na hora, certo? Levanta a mão pra rima do Texas Texas, quem gostou da rima do Texas, levanta a mão Não, é visível, já foi do Mike Ae, vai mudar de mesmo? Faz barulho pro Texas aí Mais grande campeão